Música Shalom também, glória a Deus, aleluia Testemunha, né? Glória a Deus Primeiramente a gente tem que sempre agradecer a Deus porque Deus é maravilhoso, amém? Eu sempre falo que Deus tem sido misericordioso comigo, tem sido generoso E para a glória do Senhor, nós estávamos, tiramos as férias aqui E fomos para a casa da minha tia primeiro, passamos lá em Ponta Redonda, pegamos ela e descemos para a praia onde é uma casinha simples dela Quando chegou na terça-feira, deu uma tromba d'água Uma tromba d'água e nós estávamos mais, de repente a gente começou a ver aquele movimento no corredor É um corredor, né? As casas tudo no corredor E aqueles vizinhos lá e o irmão puxando com o rô da água, puxando com o rô E eu ali, né? Seitado junto com todo o ovo Aí o meu irmão chegou e falou, você não chamou ainda as meninas? Meu irmão lá, a água estava assim Né? E antes disso, para a honra e glória do Senhor Porque eu estava falando com a esposa agora que nós espirituais não podemos deixar de estar ligados Com a confiação no Espírito Santo Porque se você está viajando, você pode estar numa praia, você pode estar no restaurante Você não pode estar desligado do Espírito Santo Eu estava no mercado fazendo uma compra breve, porque geralmente você chega na praia com fome E aí as crianças já querem qualquer coisa E de repente um demônio começou a querer se acossar na minha velha E eu comecei a orar e repreender aquilo E o Senhor falou assim, tudo vai passar por algo hoje Eu falei, Senhor? E comecei a orar ali dentro do, passando um caixa O homem percebeu a oração do lado espiritual Passando um caixa, orando Eu falei, mas está repreendido? Comecei a repreender, repreender, orando e orando Reclamando o Senhor, para que o Senhor nos desce ali para mim Quando eu deitei, a mesma coisa Eu senti aquela frieza, aquele espírito maligno presente ali E para a honra, quando foi meia noite, a água subindo E a água subindo E ali, né, meu irmão, chama as crianças Quando ele chama as crianças, a paz do céu Quando nós olhamos na água, ele tinha subido mais ou menos Nessa altura, assim Jesus Cristo Não desce a mãe da cama não Minha mãe, ela teve que ir embora no ano passado Nós passamos o janeiro todo no hospital com a ela Para ela se recuperar E foi uma monta danada para um recorde do Senhor esse ano Ela estava lá conosco Fez, participou na praia, foi, passeou Não tira a mãe da cama não, não tira a mãe da cama Quando nós vimos a água subir em restos segundos Então Deus já havia falado Que nós iríamos passar por algo Mas para a mão do próprio Senhor O que aconteceu, eu orei para ver o Senhor E quando eu cheguei no corredor da casa dessa senhora Estava ela com a santinha na mão Passeando com a santinha E aí minha mãe falou A santa, meu irmão Ela veio me encontrar e eu disse Jesus Cristo Não é possível que eu tomei uma coisa dessas Enchia a cara da mulher, gente Pela metade Quase 50 centímetros de água na casa dela Um ralo para aquela água ir embora Então o que acontece A água do esgoto encontra com a praia A praia em vez de ir embora, volta E os esgotos também voltam Imagina a situação que estava aqui Inundou o colchão A raposa também rodou Inundou, entendeu? As roupas deu sorte que a gente conseguiu colocar as mãos para cima Mas para uma glória do Senhor Amém? Eu clamo ao Senhor Tocada graças a Deus Porque eu estava em um lugar Onde Deus já vinha preparado Onde Deus de repente também arrumou um lugar Passou com o segundo andar Na casa de uma senhora Então eu tenho que só agradecer 5 horas também nós estamos dormindo Porque depois a água não achava Quem fica despreocupado, né? E para uma glória do Senhor Outro dia nós desinfetamos a casa Ele secou todos os colchões Não chegou a ir mudar o colchão, né? Mas ficou molhado um pouco Então Deus é aquele que apode os necessitados Amém? Glória a Deus Deus é aquele que não nos deseja Aleluia Eles estão parados Ele está nas horas difíceis Nas horas boas Naquelas horas invisíveis e visíveis Que você pode pensar Muitas vezes nós estamos ali Pensando que nós vamos fazer uma meta Pensando que nós vamos fazer um projeto E Deus faz com que a gente faça outro projeto Outro caminho, amém? Deus faz com que a gente Direções para o outro lado E assim ele dá vitória Por que que eu estou passando ali no mercado E de repente Deus deu um aviso Era a hora que eu estava em comunhão com Deus Quando nós devemos estar sempre em comunhão com Deus Nesse livramento eu agradeço a Deus sempre E queria ter boadinho Falei dessa situação E ele contou também de certas situações que ele passou E vocês estão vendo como está o Rio de Janeiro Os três homens ali como está As pessoas preocupadas do nosso lado E a gente passando por essa situação E mais humilhante ainda para a minha tia Porque ela pensou Pessoa na minha casa dessa situação Coitada, né? Sofreu, né? Mas para homem, glória do Senhor E eu ainda falei para minha mãe Mãe, eu não me evito um santinho Que estou passando de casa em casa Ela ficou de brava Porque eu creio em Deus, gente Tão poderoso Daquele que está dentro de nós Aquele que nós sentimos a todo momento Aí eu não precisei eu ir lá Apalpar a Deus Porque eu sei que Deus está presente na minha vida A todo momento Ele estava me guardando e me livrando Tanto na viagem Tanto naquele local Na hora que eu estava dormindo E ainda também o Senhor Para que ele pudesse acampar os seus anjos Ao terredor daquele local Porque eu não sei o que tinha Eu não sei se de repente Tinha uma mulher do dia que está grávida Ela passou por toda aquela água contaminada, né? Eu não sei o que poderia ocorrer Mas para a uma glória do Senhor Deus deu o livramento Amém? Glória a Deus Glória a Deus Outro livramento que eu tive também Foi quando eu fui para o final do ano E eu não Estava aí na velha formosa lá Tomando sol Todo mundo na água E eu tomando sol Cheguei em casa com isso aqui Parecendo que tinha sido chupado Com a pernilona Eu peguei uma virose Tão grande Uma bactéria tão grande aqui Mas tanto feia Que aquele poçava 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 Eu vou na religião do dom E a religião do que não sei isso Fui lá Quando eu não aguentei no domingo Não aguentei depois do ano novo Não aguentei Fui lá para a unicórdia do Senhor Passei lá no pronto-socorro Também até na velha Porque o negócio estava feio Mas ele falou Ah, isso aí tem cor Porque ele quer ter que estar feio o negócio, né? E eu treinando o Senhor E Deus tinha me mostrado Que havia uma mãe de aluno E ele estava mexendo com bastante comida Com bastante coisa dentro da escola Eu falei Isso é ótimo de uma companhia Levantei no jejum Clamou em oração Quando foi na segunda-feira Já tinha melhorado Amém? Glória a Deus Aí eu passei pela dermatologia Eu falei Isso aí é feio esse cachorro Eu falei Puxa Sai daqui de São Paulo Vai lá O filho Amor não sei da onde Para pegar Uma virose de cachorro Negócio de cachorro O pessoal que leva cachorro para a praia O pessoal que leva cachorro para a praia A praia é uma praia muito linda Só que ela é uma beiazinha A pessoa como está aqui no ilha Já é a praia Então o pessoal leva cachorro para vaciar Para fazer as necessidades Deixa o cachorro solto E a pele formosa Não é? Porque ele aqui dá umas queimadinhas na pele Tomei Mas para um milagre do Senhor Em três dias de uma oração Para ver o Senhor novamente Porque ao mesmo estando na praia Ele estando lá Aleluia O Senhor estava comigo Meu irmão Porque Deus nos usa tomando banho Porque Deus nos usa Né? Normindo de camisola De pijama Seja o que for Porque nós somos dentro do Espírito Santo E o Senhor não vai olhar o sexo Porque anjos não tem sexo Amém? Então nós temos que saber Que o Espírito Santo Ele é um ser incordioso Deus é um ser incordioso Para com a nossa vida Ele está presente Em todos os momentos E a partir do momento Que eu fiz o jejum da minha vida Na quarta-feira Passei a pomada Porque eu vou tirar a mão Com a mão, Senhor Passei a pomada Passei a dermatologista Passei a pomada Porque eu vou tirar a mão Então para o melhor do Senhor O Senhor tem me guardado Tem me ligado Tem assim Aleluia Tem também feito Maravilhas No meio da minha família E eu creio Em nome de Jesus Que Aleluia Que Ele não vai nos abandonar Nunca Porque o Senhor Ele não nos abandonou Ele não deixa Porque o nosso barco Afunde Ele não deixa Porque o nosso barco Venha a deriva De qualquer forma Pode o inimigo Tentar encristecer Pode o inimigo Tentar tirar a gente No alto Mas aquilo Que Ele tem para fazer Ele vai cumprir Não importa Se Ele trouxe uma enfermidade Se Ele quis fazer Aleluia Muitas vezes Na área Tua financeira Mas que Ele vai Fazer a tua vitória Ele vai Porque Ele está Nos guardando De dia e de noite Pelando pelas nossas vidas Amém? E eu agradeço a oportunidade De dar ótimos Glória a Deus Aleluia E eu agradeço a oportunidade E eu agradeço a oportunidade